Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você. Um dia estudaremos mais uma porção da palavra do Senhor. E para hoje, meus irmãos, continuando aqui na nossa série sobre vida vitoriosa, nós estudaremos que a vida vitoriosa, ela prevê uma mente renovada. É necessário que a sua mentalidade seja renovada, seja modificada, que a sua mentalidade não esteja sujeita aos padrões do mundo, que a sua mentalidade, a sua maneira de pensar não esteja sujeita à carne e às vontades da carne e à vontade de Satanás. Nós precisamos renovar a nossa maneira de pensar, ou seja, precisamos ter uma cosmovisão diferente, uma cosmovisão que esteja baseada nas Escrituras e não uma cosmovisão que nós ganhamos dos nossos pais, uma cosmovisão que nós ganhamos do mundo. Nós precisamos ter a cosmovisão que esteja dentro das Escrituras, uma cosmovisão cristã. Cosmovisão significa uma visão de mundo, a maneira como eu enxergo o mundo. E eu preciso agora enxergar o mundo, a realidade das Escrituras, com os óculos das Escrituras. Então, existem muitas cosmovisões aí fora. Por exemplo, a cosmovisão ateísta. Eles enxergam o mundo na pré-concepção de que Deus não existe. É o óculos que eles estão usando. Então, esse óculos tirou Deus de cena, tirou a criação de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 de cena. Então, ele vai enxergar o mundo a partir da sua cosmovisão, da sua maneira de enxergar o mundo. Como que ele vai enxergar? Que Deus não existe e que tudo que existe nessa nossa realidade foi tudo obra do acaso. Foi uma explosão que aconteceu, foi o Big Bang que trouxe toda essa realidade. Mas nessa realidade material, o espiritual não existe. O que existe são criações da mente humana que criou deuses, que criou uma adoração para algum tipo de Deus, que criou as religiões. Então, na cosmovisão ateísta, por exemplo, eles enxergam o mundo dessa maneira. Eles enxergam o mundo pensando somente no dia de hoje. Se eu morrer, a minha energia, a minha natureza, o meu corpo simplesmente vai voltar para a terra. Simplesmente vai voltar para a mãe natureza. Mas não vai para uma realidade espiritual, sendo que ela não existe, então, na cosmovisão ateísta. O que a Bíblia nos ensina? Que nós precisamos renovar a nossa mente. Enxergar o mundo na realidade das escrituras, que é a verdade absoluta. Olha só, meus irmãos. A palavra de Deus, ela diz assim em Hebreus, capítulo 10, versículo 16, fala da seguinte maneira. Porém, nos seus corações, as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. O que a palavra de Deus nos diz? Que nós que somos salvos, nós precisamos ter em nosso coração e em nossa mente a lei de Deus. Note que quem traz a renovação da nossa mente não sou eu ou a minha capacidade, mas sim Deus quem renova a minha mente. Mas para que Ele renove a minha mente, eu preciso caminhar para que Ele faça isso. Eu preciso me aproximar da sua vontade para que Ele renove a minha mente. Então, perceba, a Bíblia não vai dizer que sou eu que tenho que pegar a minha mente e transformar por minha conta própria a mente. Não. Eu me aproximando de Deus, fazendo a vontade de Deus, Ele vai renovar a minha mente. A ação e o trabalho de trazer uma mente renovada é de Deus e não minha. A capacidade de renovar a mente é de Deus e não minha. Mas a minha mente só será renovada por Deus se eu chegar até Deus para que Ele possa renovar. Enquanto eu não me aproximo de Deus, enquanto eu escolho viver afastado de Deus, minha mente nunca será renovada. Por quê? Não pela incapacidade de Deus, mas porque eu não quero me achegar a esse Deus para renovar a minha mente. É a mesma coisa que diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte, fala assim, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente precisa ser transformada. A nossa mente precisa ser renovada. É dessa maneira que Deus vai trabalhar conosco, para que nós possamos ter uma visão diferente, uma visão bíblica, para que a nossa mente sendo transformada, o nosso corpo todo esteja submisso à vontade de Deus. Por quê, meu irmão? É a nossa mente que é o central de comando para todo o nosso corpo. O centro de controle operacional está aqui dentro. É aqui que saem os comandos para todo o nosso corpo. Se a minha mentalidade, a minha maneira de pensar é uma maneira caída, é uma maneira pecaminosa, quais são os comandos que a minha mente, o meu cérebro, vai mandar para o meu corpo? Comandos pecaminosos, comandos que estão em rebeldia para com Deus. Então ela vai mandar a minha mão fazer coisas erradas, meu cérebro vai mandar os meus olhos enxergar coisas erradas, ela vai dar comando para os meus ouvidos buscar ouvir coisas desagradáveis a Deus, ela vai dar comando para que da minha boca saia palavras que não agradam ao Senhor, porque a minha mente, o centro de controle operacional, não está submissa a Deus, não foi renovada. Mas quando eu me aproximo de Deus, Deus vai começar a modificar a minha maneira de pensar, minha maneira de viver. E aqui, quando a obra de Deus foi efetuada aqui, evidentemente ela vai começar a dar comandos santificados para o meu corpo, vai pedir agora para o meu corpo, ou mandar para o meu corpo, falar coisas agradáveis a Deus, enxergar coisas que sejam agradáveis a Deus, dispor os meus ouvidos a ouvir da palavra de Deus, usar as minhas mãos, os meus pés, todo o meu corpo, para o agrado do Senhor. Então, meus irmãos, a nossa mente precisa ser modificada. E nós necessitamos, meus irmãos, para isso, para arrumar a isso, nós necessitamos, por exemplo, de humildade e mansidão. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser mansos para que a nossa mente seja renovada. E olha só, e a humildade, a mansidão, ela vem pela meditação nas escrituras. É através da Bíblia e através das escrituras que eu serei manso, que eu serei humilde, que eu terei uma mente renovada e transformada, é somente pela palavra de Deus. Note que não é pelo meu querer, pela minha própria capacidade. Eu nunca vou conseguir ser manso pela minha própria capacidade. Eu nunca conseguirei ser humilde pela minha própria capacidade. Eu nunca conseguirei ter uma mente renovada pela minha própria capacidade. Eu preciso ir para Deus. E como eu vou para Deus? Através das escrituras. É nela que eu vou encontrar o poder transformador para a minha vida. Para que eu seja manso, para que eu seja humilde, para que a minha mente seja renovada. É assim que diz lá em Colossenses, capítulo 1. Olha só o que diz Colossenses, capítulo 1. Lerei aqui o versículo 9 e 10, que dizem assim. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha só o 10. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Meus irmãos, como que eu vou ter minha mente renovada? Como que eu vou ser manso e humilde? No pleno conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer a Deus. E como eu conheço a Deus? Através das escrituras. Como que eu conheço a Deus? Através da sua verdade, que é a palavra de Deus. Então perceba, a Bíblia tem que ter centralidade no meu tempo. A Bíblia tem que ter centralidade na minha vida e no meu dia a dia, para que, através do conhecimento de Deus, eu possa ter uma mente renovada. Minha mente seja transformada. Minha cosmovisão seja uma cosmovisão bíblica. Olha só também o que diz aí Colossenses capítulo 3, versículos 10. Diz assim o versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, a imagem daquele que o criou. Note que o novo homem, ele necessita do pleno conhecimento de Deus, ele necessita da palavra de Deus. É assim que ele se refaz, é assim que ele cresce, é assim que ele se fortalece, no pleno conhecimento de Deus. Então eu preciso conhecer cada dia mais a Deus. Preciso conhecer quem é esse Deus, quais são os nomes de Deus, quais são os atributos de Deus, o que esse Deus deseja, o que esse Deus quer. Eu preciso conhecer mais Deus. Eu preciso conhecer a sua palavra. Por isso que a Bíblia é central na nossa vida. Olha só o que diz também o versículo 12, aí mesmo de Colossenses capítulo 3, diz assim. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Perceba que pelo pleno conhecimento de Deus, a humildade, ela vem no meu coração. No pleno conhecimento de Deus, a mansidão vem no meu coração. No pleno conhecimento de Deus, eu vou usufruir de uma personalidade que agrada ao Senhor. Mas para isso, eu preciso conhecer a Deus. E à medida em que eu vou o conhecendo, ele vai transformando minha maneira de pensar. Ele vai transformando minha mente, ele vai renovando a minha mentalidade, ele vai transformando minha cosmovisão. E se minha cosmovisão sendo transformada, minha personalidade vai se alinhando à vontade de Deus. Então perceba, a Bíblia nos ensina que a nossa personalidade tem que ser submissa ao Senhor. Tem que ser agradável ao Senhor. Eu não posso ficar dando desculpa. Ah, eu sou irado por causa da minha personalidade. Eu nasci assim. Não, a gente não pode colocar desculpa na nossa personalidade. Eu não posso colocar desculpas dos meus pecados, dizendo que isso é imutável na minha vida. Eu já nasci dessa maneira e não tem como eu viver de outra maneira, porque isso está dentro de mim, é mais forte do que eu. Olha, mais forte do que você é a palavra de Deus, que é o poder de Deus que transforma e salva vidas. Então, quando eu vou para as escrituras, medito nela, Deus, ele vai modificando a minha mente e modificando a minha mente, ele vai transformando minha personalidade e vai tirando fora aquilo que eu falo que é da minha personalidade, não tem como mudar. Olha, Deus, ele pode mudar sim. Então, todos os atos pecaminosos, a palavra de Deus, ela pode tirar da nossa vida e nos transformar. Mas nós precisamos de humildade, nós precisamos de mansidão, nós precisamos da palavra de Deus para que alcancemos isso. Qual é outra coisa que nós necessitamos também para alcançar a renovação da nossa mente? Sabedoria. Sabedoria. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos da sabedoria. A palavra de Deus, ela diz lá em Tiago, se alguém necessita de sabedoria, e todos nós necessitamos, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Olha só que interessante, a oração é essencial para a sabedoria. Peça a Deus. A Bíblia lá em Provérbios ensina que nós não devemos nos estribar no nosso próprio conhecimento, nos estribarmos na nossa própria sabedoria. O que é se estribar? É se apoiar. Nós não devemos apoiar, confiar na nossa própria sabedoria, mas nós devemos tirar a nossa própria sabedoria de cena e buscar a sabedoria que vem do céu, buscar a sabedoria que vem de Deus. Meus irmãos, a sabedoria, ela virá conforme eu estudo a palavra de Deus e conforme eu busco ela em oração. Peça e a todos dá liberalmente. Nós precisamos de sabedoria para que a nossa mente seja renovada. E nós também, meus irmãos, precisamos que os nossos pensamentos sejam purificados. Nós precisamos pensar em coisas boas, pensar em coisas sadias. É assim que diz Mateus capítulo 15, versículo 19. Do coração procedem os maus pensamentos. Jesus Cristo revelou que é do coração que surgem os maus pensamentos. Eu não posso viver pensando os maus pensamentos. Eu preciso pensar nas coisas que são de Deus. Eu preciso pensar nas coisas que são do alto. É isso que a Bíblia me ensina. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Eu preciso ter essa paz de Deus. Eu preciso buscar a paz do Senhor. Para isso, eu preciso buscar a Deus. Para isso, eu preciso buscar a palavra de Deus. Para isso, eu preciso buscar a Deus em oração. Eu preciso dessas práticas santificadas. Que práticas são essas? Leitura e estudo da palavra de Deus. Tempo de oração. Sem essas práticas que Deus me deu, eu nunca vou alcançar ou obter uma paz de Deus que guarda a minha mente. De pensamentos pecaminosos que surgem do meu coração. Então, meu irmão, eu preciso ser ativo nessa busca da vida vitoriosa. Eu preciso ser ativo nessa busca para que Deus renove a minha mente. Lembre, não sou eu pela minha capacidade que renovarei a minha maneira de pensar. É eu me submetendo a Deus, buscando a Deus na Bíblia e em oração, que Ele vai renovar a minha mente. E renovando a minha mente, minha vida será renovada para que eu possa sempre agradar ao Senhor. E dessa maneira, eu estou rumando para a vida vitoriosa. Eu estou vencendo a carne, estou vencendo o pecado, eu estou vencendo o satanás, eu estou vencendo tudo aquilo que não é do agrado do Senhor. Os meus próprios desejos inclinados para o pecado. Eu vou obter vitória sobre isso, rumando sempre para a vida vitoriosa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que a sua mente seja renovada. Mas para isso, busque a Deus nas Escrituras, em oração. Que Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe você e sua família.